Olá, pensou em praga na lavoura? A gente lembra logo de agrotóxico, não é mesmo? O Meio Ambiente por Inteiro, que começa agora, traz os detalhes da legislação brasileira que trata especificamente do uso desses produtos utilizados nas plantações. Quais os limites de uso? Como é feita a comercialização? Os impactos destes venenos no meio ambiente e na saúde humana. A Lei 7.802 de 1982 é mais conhecida como Lei dos Agrotóxicos. Ela é extensa e define tudo relacionado a esses produtos, principalmente como deve ser o uso por parte dos produtores rurais. As imagens que você vê agora são comuns em fazendas do mundo inteiro. O vapor lançado sobre as plantações é considerado remédio para combater as pragas, mas que representa literalmente um veneno para o meio ambiente e para as pessoas. Os agrotóxicos são regulamentados no Brasil. A Lei 7.802 de 1989 trata disso. Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem. Traz também regras a respeito do transporte, do armazenamento, da comercialização, da propaganda, da utilização e da importação e exportação. A legislação determina ainda como deve ser o destino final dos resíduos e embalagens. O passo a passo para registro, classificação, controle, inspeção e fiscalização. Larvas, bactérias e fungos estão entre os principais inimigos dos produtores. Esse engenheiro agrônomo da Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal, fala como eles atacam e o que é preciso ser feito para diminuir os prejuízos. A gente está numa lavoura de couve-flor. O que é que precisa ser combatido em uma lavoura? Bom, no caso dessa lavoura, que é uma lavoura de couve-flor, ela vai apresentar, nesse caso específico, uma doença que a gente chama de bacteriose. Então, é uma praga, é considerada uma praga. E se o agricultor não controlar, ela vai causar um prejuízo ao agricultor. Então, aqui dá para reparar a doença em progresso. Uma folha com a doença começando, aqui uma folha com a doença bastante atacada. Quais são os métodos, então, que o agricultor pode usar para combater esse tipo de praga, esse tipo de fungo? Bom, antes de mais nada, o agricultor tem que procurar uma orientação técnica, porque pode haver uma espécie, um cultivar de couve-flor com resistência a essa doença. Em seguida, ele deve fazer uma adubação equilibrada, porque uma adubação equilibrada vai permitir que a planta, bem nutrida, ela resista mais às doenças. Além disso, existem controles alternativos, por exemplo, a cauda bordalesa, que é um modo de controle bastante antigo, mas que é usado ainda com sucesso pelos agricultores. E, em seguida, ele pode usar um agrotóxico. Nesse caso específico, nem adiantaria muito ele aplicar o agrotóxico. O Alexandre, dono de uma fazenda em Brasília, produz hortaliças há 16 anos. Ele segue todas as orientações para manter as pragas longe das plantações. Mas nem sempre é possível evitar o uso dos defensivos agrícolas, que precisam ser cada vez mais potentes. Eu faço o possível para não usar. Eu tento controlar as pragas, as doenças, com outras medidas. Mas, no último caso, que eu uso agrotóxico. Na fazenda dele, há duas formas de aplicação. A manual, por meio de uma bomba, é feita em pequenas áreas e a tratorizada para lugares maiores. As roupas especiais são necessárias nas duas situações. Luvas, calça, botas, máscara, touca, proteção para os olhos e para as costas. O próprio Alexandre coloca o produto. Tudo para não colocar a vida dos funcionários em risco. Eu tenho dois funcionários. Um já vem de outra chácara, já com agrotóxico no sangue. Então, eu já nem deixo ele mais usar. O outro não sabe ainda. Então, é melhor bater, que pelo menos eu sei que eu estou fazendo, não corre o risco de ser contaminado. E é por causa do uso errado que os casos de contaminação ainda são frequentes. Muitos trabalhadores e agricultores ainda não estão sensibilizados quanto à necessidade de proteção. Então, eles acham que aquele produto não oferece risco. Às vezes, não oferece, não demonstra um sintoma agudo naquele momento, mas ele vai se acumulando no organismo e, com o decorrer do tempo, as doenças vão aparecendo. São três amigos que já estão com efeito de veneno e estão na cadeira de roda. Então, a gente fala, não, eu não quero isso para mim. Então, a gente sempre usa equipamento. Aí, eu tento primeiro usar a alternativa para não usar agrotóxico. Os agricultores veem nos agrotóxicos a forma mais rápida de lidar e combater as pragas. Em alguns casos, sem o uso desses produtos, os donos de lavoura podem perder tudo o que foi plantado. Todos os produtos usados no Brasil devem ser registrados no Ministério da Agricultura. Além disso, devem trazer informações básicas. Entre elas, o quanto são perigosos, como devem ser usados e a maneira de jogar fora. A legislação brasileira, ela coloca de uma maneira bastante fácil a identificação do agrotóxico com relação à sua toxicidade. Então, reparem que ele tem essas faixas, uma faixa vermelha, amarela, azul e verde. Essas faixas identificam se o produto é mais ou menos tóxico. Então, a faixa vermelha indica que o produto é mais tóxico e a faixa verde o menos tóxico. Então, nós temos essa linha decrescente de toxicidade. O que não quer dizer, é bom lembrar, que o produto faixa verde, o agricultor, precisa se despreocupar. Não. Quer dizer que é necessário uma quantidade maior do agrotóxico para que ele se contamine. E para falar sobre o tema, o meio ambiente por inteiro recebe Júlio Brito, coordenador-geral de agrotóxicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Aqui comigo também, a professora de Direito Ambiental da UNB e doutora em Direito Internacional Ambiental, Carina Costa de Oliveira. Sejam bem-vindos ao nosso Meio Ambiente por Inteiro. Eu gostaria de falar um pouquinho do processo de produção. O que diz a legislação sobre a produção do agrotóxico? Sim, a lei do agrotóxico brasileira, seguindo procedimentos internacionais também que regulam o tema, ela determina que a produção, o uso, o comércio, a importação e exportação de agrotóxicos só podem ser efetivamente produzidos no país, importados, exportados e utilizados, produtos que têm o seu registro, com base em todo o estudo e com toda a avaliação do ponto de vista agronômico, avaliado pelo Ministério da Agricultura, toxicológico, avaliado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, e ambiental, avaliado pelo IBAMA, pelo Ministério do Meio Ambiente. Após essa avaliação e autorização para a utilização desse produto na lavoura brasileira, nas culturas brasileiras, é que o produto pode ser efetivamente comercializado e utilizado pelo agricultor. E os parâmetros que nós utilizamos para a avaliação do ponto de vista agronômico, ambiental e toxicológico são parâmetros definidos e estabelecidos a nível internacional, então nós não inventamos nada. E, evidentemente, temos que observar alguns parâmetros, alguns tópicos específicos para as condições de utilização no país, ou seja, condições tropicais e subtropicais de utilização desse produto no país. Nesse contexto, professora, eu gostaria de saber da senhora como é que houve essa redução no âmbito do direito internacional do uso dos agrotóxicos, ou talvez de um pensamento diferente nesse sentido, escolhas de outras opções. A legislação nacional, ela acompanha e implementa nacionalmente um movimento que já vem desde os anos, na verdade, 60, 70, nos quais houve uma quantidade de estudos relevantes, livros de grande impacto, que mobilizaram, principalmente no âmbito das Nações Unidas, a necessidade de negociações no plano internacional de parâmetros comuns relacionados a produtos perigosos, a resíduos, entre outras substâncias, que pudessem, de alguma forma, causar danos, não apenas ao meio ambiente, mas à saúde de todos os estados. Então, para que esses parâmetros pudessem ser implementados em todos os estados, as negociações, algumas negociações iniciaram-se com relação aos agrotóxicos, especificamente, tanto no âmbito do comércio, e aqui a gente fala, por exemplo, da Convenção de Rotterdam, que iniciou suas negociações nos anos 80, 90, no âmbito também das Nações Unidas, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, no âmbito da FAO também. Então, após vários estudos, os estados se mobilizaram na negociação de critérios similares, baseados em estudos científicos. A Organização Mundial da Saúde também teve grande importância nesse contexto, consideramos aspectos da saúde, e no ano de, com todas as negociações no âmbito do desenvolvimento sustentável, em 92, logo em seguida, depois, Jonesburgo também fomentou a necessidade de, após o Rio de Jonesburgo, a necessidade de tratados. No início do ano, no ano 2000, mais ou menos, houve uma maior preocupação dos estados, e há tanto a Convenção, a primeira, uma Convenção de Rotterdam, sobre a necessidade de consentimento prévio para a importação de produtos perigosos, quanto a Convenção de Estocolmo, relacionada aos produtos orgânicos persistentes também, a necessidade de restrição no comércio ou a eliminação de alguns produtos, gerou um movimento significativo de assinaturas desse tratado, e posterior, portanto, entrada em vigor em vários estados. Doutor, quais são as exigências para o transporte desses produtos, considerando-se, mais uma vez, que são produtos de alto risco? Hoje, a parte de transporte de agrotóxico, ela segue uma linha muito específica, porque são produtos com um custo muito elevado, que tem que ter um nível de controle muito forte do que está sendo direcionado para os estados, você tem empresas especializadas em realizar esse transporte, o que facilitou, sobre a maneira, a implantação do sistema de logística reversa para o recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos. O Brasil é, hoje, líder mundial e referência mundial no recolhimento das embalagens vazias de agrotóxicos, o que reduziu, sobre a maneira, os danos ambientais, que eram essas utilizações inadequadas, indevidas, de embalagens vazias agrotóxicas. O devido descarte é essencial para todo o processo, né? Fundamental. E essa utilização de empresas devidamente credenciadas, devidamente estruturadas para fazer o transporte das embalagens de agrotóxicos com agrotóxicos aos estados, permite também a logística reversa, ou seja, esses caminhões que levam os produtos voltam com as embalagens vazias para serem recicladas de acordo com a legislação. Isso permitiu que o sistema de logística reversa implementado para o recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos fosse referência e é referência hoje para implantar um sistema semelhante na política de resíduos sólidos do Ministério do Meio Ambiente, no sentido de ter um maior controle com relação a essa questão dos resíduos sólidos, de recuperação e de destinação adequada de resíduos no ambiente. Nossa legislação hoje é uma legislação evoluída neste sentido. Como a senhora caracterizaria o nosso regimento interno sobre isso? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, é possível observar uma evolução. Então, a legislação iniciada no final da década de 80, ano de 88, 89, é a nossa primeira legislação tanto relacionada aos agrotóxicos quanto relacionada ao transporte e à regulação de todo o transporte. E, posteriormente, os decretos que regulamentaram as leis, eles são do início de 2000, dos anos 2000. Então, a gente observa uma maior precisão. Então, uma lei que, primeiramente, contava com 15, 17, 20 artigos, o decreto que a regulamenta possui mais de 80 artigos, um dispositivo muito específico e que, posteriormente, até o ano agora de 2013, por exemplo, houve regulamentação, por exemplo, da importação de agrotóxicos, o licenciamento para a importação. Então, o que é a maior precisão de quais são os instrumentos, os registros necessários, por exemplo, as responsabilidades dos importadores que já estavam previstas, mas talvez não tão especificadas quanto aos aspectos ambientais, por exemplo. Então, a resolução do Conama também recente sobre os parâmetros necessários para os centros de recepção dessas embalagens vazias, também uma resolução recente do Conama. Então, houve, sim, uma evolução para adaptação aos parâmetros internacionais relacionados ao tema. Bom, gente, eu te peço um minutinho aos dois, claro, um minuto a você de casa também. Daqui a pouco eu volto com mais um bloco do Meio Ambiente por Inteiro. Não sai daí, tá já. O Meio Ambiente por Inteiro está de volta. BBT, esse agrotóxico, começou a ser usado na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial para combater a malária. Depois passou a ser utilizado na lavoura, mas acabou sendo proibido definitivamente aqui no Brasil. Entenda o porquê na reportagem. Diclorodifenil-tricloroetano, popularmente conhecido como DDT, estamos falando do agrotóxico que já foi um dos mais utilizados no mundo. Usado durante décadas em lavouras para combater pragas e doenças. O sucesso do produto durante muito tempo foi por dois motivos, custo baixo e bom resultado no plantio. O Meio Ambiente por Inteiro foi até a propriedade do Seu João, em Ceilândia, a 40 quilômetros de Brasília. Ele está na área rural há muitos anos. Explica que o DDT surgiu no século XIX. Na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, passou a ser usado no combate a doenças frequentes na época, como a malária. Anos depois, na Guerra do Vietnã, o agrotóxico foi utilizado por tropas americanas. Uma das coisas que mais dificultavam os americanos no combate é que os chamados Vietcongos se refugiavam em floresta. Era muito densamente, tinha floresta muito densa na região. Então, o que eles resolveram fazer? Eles resolveram jogar o veneno pra haver uma desfoliagem. Quer dizer, as árvores ficavam sem folha e aí você via quem estava embaixo. Bom, mas isso aí causou um sério problema na população. Foram dizimados, inclusive, espécies animais. A partir daí, o DDT passou a estar presente nas plantações. Os prejuízos causados pelo veneno até então eram desconhecidos. Na década de 60, as coisas começaram a mudar. Uma bióloga americana, Raquel Carson, lançou um livro chamado Primavera Silenciosa. Dizemos os malefícios do DDT. Inclusive, esse livro coloca claramente a vulnerabilidade do meio ambiente pelas ações do homem. Foi aí que começou, inclusive, as pessoas verem a questão do meio ambiente, as coisas que o homem faz. E chegaram à conclusão, sim, que o ambiente é vulnerável à ação do homem. Bom, a partir de uma data, ele foi proibido. Porque foi um movimento muito grande no mundo sobre os malefícios do DDT. No Brasil, a venda e o uso do DDT estão proibidos desde 2009. A lei 11.936 é rigorosa. Diz que é vedada a fabricação, a importação, a exportação, a manutenção em estoque, o comércio e o uso do produto. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Detalhe, isso não é de hoje, não. O país lidera o ranking mundial há cinco anos. Agora você de casa já parou pra pensar que os agrotóxicos presentes nos alimentos que a gente consome no dia a dia podem trazer vários riscos à saúde? Fomos atrás da resposta. Esta toxicologista confirma. As consequências do consumo de alimentos com agrotóxicos aparecem com o tempo. Dependendo do tipo de agrotóxico, se ele foi contaminado por um organofosforado, por um pietroide, por um glifosato, o paciente pode ter desde irritação de dermatose na pele, ou cefaleia, neurotoxicidade, alterações respiratórias, alterações gástricas, pode ocorrer. Ela ainda faz o alerta. Os nossos órgãos reguladores, no caso a Anvisa, ela estima uma ida, uma ingestão diária máxima permitida desses agrotóxicos por alimento por dia. Então, a gente precisava fazer um cálculo do que é uma alimentação global durante o dia, desde o café da manhã, o almoço, o jantar e todas as refeições, pra estimar o que a gente está comendo e se a gente está alimentando com resíduos acima do limite permitido. Por que o país demorou tanto tempo, doutor, pra realmente proibir as substâncias do DDT e o DDT em si? Na agricultura, os organofosforados foram proibidos desde 83, até por força de um chamamento internacional de redução, de desuso desses produtos na agricultura internacional. E haviam alternativas e substitutos adequados para a retirada e assim foram com garantia de termos alternativas para controle das pragas que eles eram utilizados. Do ponto de vista de saúde pública, há que se questionar ao órgão de saúde, ao Ministério da Saúde, o custo-benefício entre a utilização, a questão do custo do produto muito barato, a eficiência do produto muito boa para a finalidade que ele tem. Agora, há que se avaliar também quais os riscos que o produto tem. Então, você tem riscos de manipulação, riscos que possam acarretar quem manipulou diretamente esse produto e que possa ter tido contato com esse produto. Então, essas são avaliações que o Ministério da Saúde, acredito, deva ter feito até o ponto de manter o produto. Diversos países no mundo têm mantido ainda a utilização desses produtos à base do DDT por falta de uma alternativa com essas características que permitam... Mesmo com todo o prejuízo que ele causa. Mesmo com todo o conhecimento, mesmo com toda a informação que temos com relação aos riscos que esses produtos podem acarretar ao usuário e ao consumidor em geral. Professor, os países que já baniram o DDT, inclusive que o baniram antes do Brasil, defendem que ideia? Qual é o principal fundamento deles? Bom, o objetivo, por exemplo, da Convenção de Estocolmo é exatamente tentar eliminar alguns produtos orgânicos persistentes e restringir. O DDT, por exemplo, está na lista no anexo B, que refere-se à restrição da utilização do DDT. E como o especialista no assunto acabou de nos afirmar, o DDT ainda está lá no anexo B e a exceção, por exemplo, para casos de malária, entre outros casos, a utilização do DDT para a redução de algumas doenças, como a malária, é essa exceção ainda permitida. Então, alguns estados continuam utilizando. No caso do Brasil, houve uma avalanche de decisões que estão ainda no âmbito principalmente do Tribunal Regional da Primeira Região, que tem analisado a possibilidade de indenização com relação aos danos causados, principalmente à saúde, de pessoas que foram contaminadas, expostas, principalmente na década de 80, década de 90, década de 90. E o que é possível observar é que as informações com relação ou as perícias científicas ou as constatações do nexo de causalidade entre o dano e entre a causa ainda não pode ser efetivamente comprovada. Então, isso significa que o dano material, o dano biológico ainda não tem sido garantido a essas vítimas. O que tem sido dado a essas vítimas é o dano moral relacionado à possibilidade de ter DDT. Então, é identificado no corpo da pessoa a existência de um nível acima do tolerado de DDT no corpo, mas não há um nexo de causalidade certo e provado cientificamente de que há consequências para o corpo humano. Doutor, e há produtos ainda que não são regulamentados, regulares, vamos dizer assim, mesmo assim são comercializados? Não, só a nível de contrabando, a nível de contrabando, a nível de utilização inadequada. Um exemplo recente... O Ministério tem, tem estatísticas sobre isso? Um exemplo recente que nós temos, até por força de uma emergência também fitossanitária, que continua vigente e ocorrendo no país, que é a questão da lagarta helicoverpa, que causa grandes danos, principalmente as lavouras de soja, algodão e milho, com relação à falta de produtos registrados. Nós temos um produto em vias de registro, em vias de análise, com autorização emergencial para uso no país, que depende de uma autorização do Ministério para que esse produto seja importado, mas a gente tem sinais de comércio inadequado, de contrabando desse produto, de uma forma muito forte, o que demanda uma ação de fiscalização muito mais forte. E ela tem sido eficaz, eficiente? Tem sido. O grande problema é a nossa estrutura de fiscalização que é deficiente, seja a nível federal como a nível estadual. Nós precisaríamos de um exército no campo para estar fiscalizando e coibindo a utilização desses produtos sem registro. Produtos que não tiveram uma avaliação por parte dos órgãos, de acordo com o que a lei define. Obrigada, doutor Júlio, professora, muito obrigada. Obrigada a você de casa também, pela companhia de sempre, o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever estes e outros programas no nosso site tvjustiça.jus.br. Sugira também um tema para você assistir conosco aqui. Manda um e-mail para nós no meioambienteporinteiro.stf.jus.br. Semana que vem a gente se encontra de novo. Até lá, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto